E aí galera, o pessoal de Prager já fez um aparelho novo, já fiz a remada aqui ó, eles só pegaram o cabo daqui ó, botaram uma roldana aqui, botaram outra aqui, botaram pra puxar aqui ó, ele não era aqui, essa roldana é mais embaixo tá, essa roldana é aqui embaixo aqui ó, ela é aqui no mínimo, na altura do, mas ele achou que era só pra puxar aqui, mas, é o que tem, vou estrear, é a primeira vez que eu faço, mas obrigado aí quem fez aí, não sei se foi a prefeitura, ou se foi esse quiosque aqui ó, eu acho que foi esse quiosque aqui que fez ó, as duas barras novas, ou a prefeitura, acho que foi provavelmente pra prefeitura, né, obrigado hein, valeu hein, vou ser anestesado aí. Tchau. 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 Supra. Tchau. 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 é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, desde a Multisport, tinha um professor meu que morava lá na Ilha Bela, o maluco batia um badeco de bolo, um prato de bolo, metade de um bolo, agora vai começar, eu começava na remada, remada, e já pros alunos subirem, sobe aí, o maluco subiu em cima e caralho, o maluco lá de Ilha Bela, peso pra caralho, magrinho e baixinho ainda mano, magrinho e baixinho, imagina a gente toma um, pra crescer né, pra crescer de alcoo, vai fazer perna aí, gente, você manda aí, ó sozinho na academia, melhor academia do mundo, não tem ninguém velho, melhor academia do universo mano, ó, ninguém parceiro, ninguém,